Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. A Céia informa para o desligamento de energia nesta sexta-feira, da uma da tarde até às 17 horas, em virtude do deslocamento da rede de média tensão para atender a duplicação da BR-116. Serão afetadas as localidades do Araçá Doraldilho, Sertão, Travessa Posto Ipiranga, Arroio Miniquini, Vila Pangaré, Travessa dos Dias, Murlique, Loteamento Doraldilho, Antena, BR-116 após a Agropar, Cabanha, Linha Vitorino Monteiro, Caldeirão, Emboaba, Arroio Almoço, Vitorino Sertão, Vila Pedro, Linha Samprisson e Araçá Garcês. Os serviços somente serão realizados em condições climáticas adequadas ao serviço. Como medida de segurança, caso esse serviço seja concluído antes do tempo previsto, recomendamos que se considere energizada toda a instalação durante o horário programado.